Rolem aqui de novo pra falar das novidades da coleção de outono e inverno da Kilo Aquilo Kiss E pra você saber mais, acessem as redes sociais da loja e visitem a loja em Campinas Porque a Kilo Aquilo Kiss é tudo? Sim! Olá pessoal, está começando mais um Tudo Team E o Tudo Team de hoje tá muito especial Mas antes, eu queria falar pra vocês acessarem o Tudo Team na página do Facebook Que é o Tudo Team E também no canal no Youtube da TV Usaço Que é só ir nas playlists, que tá lá Tudo Team E também acessarem o canal 3 da NET, 8 da Vivo Fibra e 22 do Megabit E pra começar nosso programa super especial Estamos aqui com uma convidada, a Márcia Berti Representando as coisas do canal, tudo bom? Tudo bem Alice? Ótimo, e você? Olha, é um prazer poder estar aqui no seu programa A gente agradece imensamente o convite A gente que agradece vocês terem vindo aqui pra apresentar esse projeto Deixa eu falar um pouquinho então Então o projeto Ser Musical é um projeto que já existe há 3 anos Internamente ele já existe há 3 anos E a gente agora tá abrindo pra todas as pessoas Porque a gente sabe como muita gente tem um sonho, né? De aprender um instrumento, ou mesmo aprender a cantar Mas às vezes acha que é impossível, né? Às vezes por uma questão financeira Então vai adiando esse sonho E muitas vezes nem corre atrás do sonho, né? Por achar que é impossível E como surgiu esse projeto Ser Musical? Então, o projeto surgiu do sonho de poder viabilizar o ensino musical Pra todas as pessoas, né? Independente se é criança, se é adolescente, se é adulto Então esse projeto, ele tem a proposta, né? De esparramar, né? Como contagia a educação musical Então esparramar, porque a música, gente A música faz muito bem A música ajuda na autossegurança A música ajuda na nossa autoestima A música, pra quem não sabe, né? Ajuda numa substância chamada dopamina Que faz a gente se sentir feliz Ah, imagina Quando a gente canta, a gente fala música, a gente golpe A gente fica feliz realmente, né? Não é verdade? Aham Então as pessoas mais felizes São pessoas que vão render melhor, né? São pessoas que vão ficar mais satisfeitas com a vida Vamos ser pessoas mais estimuladas Então a gente tá com esse projeto E muita gente já tá fazendo inscrição, viu, Alice? Ah, acho bom, hein? O pessoal que tá assistindo já se inscreve E como funciona o sistema de bolsas de estudo? Então, o sistema seriam bolsas de estudos parciais, né? Então a gente faz, uma pessoa faz o cadastro E aí a gente faz uma entrevista E aí dentro dessas possibilidades financeiras de cada um, né? A gente vai tá dando a porcentagem de bolsa Pra que realmente todos possam ter acesso Então só não vai estudar música quem não quiser Exatamente E como seriam as parcerias com as empresas, escolas, igrejas? Então a gente tá propondo, então, parceria, né? Com empresas Então os empresários, olha Que querem investir no seu funcionário Que querem funcionários que rendam mais no trabalho, gente Dê essa oportunidade pro seu funcionário, né? Faça uma parceria com a escola A gente vai ter prazer imenso De tá podendo ajudar esse seu funcionário, né? A desenvolver a autoestima, a segurança Tá feliz no seu trabalho A gente faz parceria também com escolas A música também ajuda, né? No nosso raciocínio lógico Ajuda, por exemplo, nas matérias portuguesas Matemática Então ter alunos também mais estimulados a estudarem, né? Até com igrejas a gente faz parceria também Porque a gente sabe como a igreja valoriza, né? O ensino musical Então na própria igreja Eles têm lá os professores que dão aula Mas a gente tá pra assessorar esses professores Pra ajudar a tirar suas dúvidas, né? Então a parceria tá pra todos, gente Ah, bacana E quais são os cursos que esse projeto promove? Então, desde o curso de violão Curso de canto Curso de violino De percussão corporal Percussão, flauta Essas são as vagas que a gente tem abertas E futuramente A gente também vai abrir pros baixinhos Pros pequenininhos, né? As criancinhas menores Então a gente vai ter o Baby Kids aí Trabalhando também com a gente Ah, e como faz pra se inscrever? Vocês podem tá mandando um WhatsApp, né? Pro 985265729 Então mandem o nome, endereço, data de nascimento E o curso de interesse Aí a gente vai tá fazendo o cadastro E vai tá entrando em contato com vocês, né? Pra realizar essa entrevista que é muito importante Ah, e onde ocorrem as aulas? As aulas, então, ocorrem no Núcleo de Arte Espaço Musical Que tá localizado na rua Vicente Rodrigues da Silva No 429 Jardim Piratinica Então a escola Núcleo de Arte Espaço Musical Nós já estamos há 25 anos no mercado Ah, e eu conheço bem essa escola, hein? Eu sou suspeita pra falar, né? Eu conheço E agora a Márcia trouxe convidados, né? Pra representar a escola também, né? Isso, eu trouxe o professor Luciano, né? Que ele tá engajado no projeto de... O orquestra de cordas de violão, né? No caso E ele trouxe um aluninho que é o Igor Só pra representar Ele já faz parte da orquestra de violões Ele trouxe pra representar a Núcleo Infantil Porque nessa orquestra ali, isso... Olha que legal Como a gente faz um arranjo, né? Então a gente pode colocar desde o iniciante Até o aluno que tem mais conhecimento E desde criança até o adulto É um trabalho maravilhoso Legal, hein? Um trabalho de integração mesmo Que bacana! Eles vão estar tocando Asa Branca Nesta rua E pra fechar o Brasileirinho Ah, eu amo Nesta rua Acho uma música tão fofinha Então vamos tocar? Vamos Tchau, tchau, tchau 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 Demais Sério, parabéns Eu vou falar uma frase do Gonzaguinha Vontade Eu fico com a pureza na resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Cantar e não ter a vergonha de ser feliz Exatamente Essa é a frase da minha vida agora Não, realmente Esse projeto tá incrível Ser musical Conheçam Vão na escola pra conhecer, né? Fala o endereço da escola de novo Pra eles irem lá Núcleo de arte, espaço musical Rua Vicente Rodrigues da Silva 429, no Jardim Piratininga, em Osasco A gente aguarda vocês É pra aí mesmo, viu, pessoal? Então muito obrigada, Márcia, mais uma vez Obrigada você, Alinece Muito obrigada E sucesso, hein, pra você Ai, pra você em dobro E agora que a gente tá falando de música Vamos pra um quadro musical Que é o Top 5 com a Vicky Górska E aí, galera? Olha eu aqui de novo, né? E hoje nós vamos entrar mais uma vez No mundo da música Bom, o programa de hoje está incrível Aliás, o nosso Top 5 está incrível mesmo São 5 bandas de rock, gente Olha só, bem meu estilo, digamos assim Vamos começar bem, então, o nosso Top 5 Quinto lugar, Queen Com o incrível vocalista Fred Mercury Olha só, gente Aquela música We Will Rock You Que eu comecei a tocar Com 7 anos de idade, na bateria E essa música eu amo, de verdade Aliás, todo mundo ama Mas não vamos falar dessa música Vamos falar do We Are The Champion Então, afinal, todos nós somos campeões dentro de si mesmo Então, você que tá se sentindo mal Achando que tá fracassado Coloque seu fone de ouvido Que você vai amar essa música Vamos conferir Em quarto lugar A incrível banda Per Jam Olha só, gente Eles fizeram muito sucesso Na década de 1990 Até hoje Gente, sabia que eles vão Na Lollapalooza esse ano? Sim, 2018 Olha só que honra pro Brasil, né? E eles são considerados Meio rebeldes Digamos que Eles não queriam fazer videoclipes da banda deles Então Eles foram considerados bem rebeldes, né? Mesmo assim Eles venderam 60 milhões de álbuns Gente, olha só Então, com vocês Jeremy Em terceiro lugar A incrível banda Aerosmith Com o vocalista Steven Tyler Olha só, gente Eles eram conhecidos como The Boys From Boston The Bad Boys From Boston É só Os garotos maus de Boston Olha só, gente Muito estranho isso, né? Bem contraditório Afinal, eles eram sonhadores Assim como eu E eles compuseram a música Dream On Então Vamos conferir Segundo lugar A incrível banda Pink Floyd Com músicas muito filosóficas Com letras filosóficas, né gente? Realmente assim É uma das minhas bandas preferidas Quando eu ouço Eu sempre sinto vontade de chorar Principalmente com a música Wish You Were Here Que eu toquei com um amigo meu A gente cantou Eu me emocionei Foi um dia muito especial pra mim Mas a gente não vai falar dessa música A gente vai falar de outra música Do Pink Floyd Fez muito sucesso Maior sucesso deles Com vocês Another Brick in the Wall E finalmente chegamos Em primeiro lugar Olha só Gente Uma banda Que nasceu lá em Liverpool Na Inglaterra Quatro integrantes Mudou o mundo As pessoas A partir dessa banda Quando essa banda surgiu As pessoas começaram a se vestir De modo diferente Falar diferente Será que vocês sabem De quem eu tô falando? Se vocês pensarem em The Beatles Vocês acertaram em Shame, hein gente? Olha só Realmente uma banda maravilhosa Com músicas Que eu realmente gosto muito Aliás, o mundo ama, né? Então temos Hey Jude Temos Help Temos Yellow Submarine Muito legal mesmo Uma curiosidade É que John Lennon Infelizmente Foi assassinado Por um fã, gente Olha só que bizarro Por um fã Que é assassinado por um fã E ele deixou Com o mundo A música Imagine Paul McCartney Também deixou Uma música muito boa Que aliás A gente vai mostrar O videoclipe dela Pra vocês Ele tava num momento Muito difícil da vida dele Então ele resolveu Falar com a mãe dele Que já havia falecido Ele sonhou Com ela E ela disse a seguinte frase Let it be Então ele fez Essa música maravilhosa Vamos conferir Bom galera Esse foi o nosso Top 5 de hoje Espero que vocês tenham gostado São 5 bandas de rock Clássicos Que marcaram a história Agora é com você, Alice Muito obrigada, Vicky E agora Estamos aqui com a linda Talentosíssima Ela é atriz Modela Entre outras mais Tá fazendo um filme incrível Chamado Nada Perder A trilogia do Bispo Edir Macedo Maiara Bertolini Tudo bom, Maiara? Muito bem, você? Tô bem E aí, me conta Tá gostando aqui do programa? Tá achando melhor? Ah, eu achei demais Eu já tinha assistido uns vídeos, né Eu tenho uma amiga Que ela apresenta aqui também A Mari E achei super bacana Eu ter participado Legal A Mari é sua amiga? Sim, a gente fez o teatro Do... Agnaldo Silva, né? Do Agnaldo Ah, que legal Então já é familiar aqui Pra você, né? Me conta, Mara Como começou a sua carreira? Quantos anos? Quando eu tinha cinco anos Eu fiz o primeiro comercial E aí Só que não tinha como Minha mãe me levar Então eu só fui continuar Mesmo com os nove anos E... Aí eu fiz os testes Aí dos nove até hoje Eu tô fazendo assim Ah, que legal, né? E me conta Como que tá sendo Fazer uma personagem Tão importante no filme? Nossa, tá sendo uma honra Porque foi a Cristiane Que é a filha da... Ser que me escolheu Então... Eu me sinto muito honrada Pra fazer um papel Que é a mãe dela, né? Então é muito importante pra ela E eu achei muito... É... Eu me sinto muito feliz Por estar fazendo um papel Que é importante na vida dela Muito demais E como foi o teste Pra fazer o filme? Então Teve um workshop De duas horas Que foi com umas cinco Seis meninas Cada vez, né? E tinha umas quinze Quando eu cheguei Eu até olhei pra minha mãe E falei Mãe, vamos embora Acontece, Jack Eu fiquei muito... Eu fiquei assim Nervosa Nervosa, né? Sempre fico, né? Independente do que... Se é um teste Se é uma gravação Eu sempre fico E... Aí tinha um monte de menina Que já tinha feito novela Que já tinha feito filmes Então eu fiquei bem nervosa Mas eu fiz lá O... Esse workshop E no dia seguinte Foi o teste presencial Eu decorei o teste E fiz o teste Depois de uns quatro Ou cinco meses Eles chamaram pra fazer Um teste já com a roupa Do personagem Aí tava a maioria Do elenco lá Fazendo esse teste E aí No mesmo dia Já falaram que eu fui aprovada Nossa, que legal Então foi super rápido Porque normalmente demora, né? Demora bastante Pra sair Receber os resultados Como tá sendo Essa experiência no cinema? Nossa, é demais Porque é meu primeiro longa, né? Então eu me sinto muito feliz E... Ah, eu pretendo que venha outros, né? Ah, estou ansiosa Pro dia da estreia Nossa, muito ansiosa Porque 27 vai ser a pré-estreia E meu coração tá... Tá assim, né? Acelerado A mil Ah, e pra começar as gravações Você ficou nervosa? Ah, minha primeira gravação de um longa, velho Estou super nervosa ou não? Você ficou lá de boa? Não estou acostumada? Então, eu sou acostumada já Mas como eu disse Eu sempre fico nervosa Assim, bate aquele nervosismo Aquele que fica na barriga Mas eu gravei no Rio Fui pro Rio numa sexta-noite Chega lá sábado de manhã Gravei depois do almoço Aí primeiro teve que fazer cabelo Maquiagem Colocar roupa Aí eu conversei um pouco com o elenco, né? Que eu gravei Que foi a Nina de Padua Que ela fez minha mãe E o José Vitor Ele fez o filme do... Cristian Figueiredo Ele ia fazer o par da Esther, né? O Edir, adolescente E aí a gente foi gravar Depois do almoço E foi muito bacana Ah, então Agora que a gente está falando do filme Lança aí o trailer Pra gente assistir Uma tia minha caiu na lábia desse safado Dá dinheiro pra essa igreja Mesmo ganhando quase nada E tá enganando essas pessoas Com mentiras e falsas coisas Tudo encenado O ministro percebe o perigo Que esse homem representa? A gente não pode permitir Que esse homem continue agindo impunemente Eu soube que o Silvio Santos E os Machado de Carvalho Estão pensando em vender a Record Ministro, o que é que o senhor tem a declarar Sobre a compra da TV Record Pelo bispo de Irmã Seda? Se eu fosse o senhor Ele cancelaria esse contrato No meio de toda essa confusão Com as investigações Contra a sua igreja Reunir tanta gente Pode parecer provocação Você tá mexendo com gente Muito poderosa, Dino Eu tô com medo Por favor Tenta descobrir alguma coisa Agora é hora de atacar Vocês viram o trailer, pessoal? Tá demais Eu amei o trailer do filme Tá incrível Sério A história também Muito boa Sim, vocês vão gostar bastante É bem legal E Mayara, quais são os seus próximos objetivos? Bom, eu pretendo continuar fazendo meus comerciais Mais filmes, novelas, né? Se Deus quiser Fazer mais cursos Porque cada curso você aprende mais Aprende mais, né? E futuramente fazer faculdade de cinema Ah, isso é muito bom A faculdade de cinema Mais informações, né? Isso Isso é muito bom E no início da sua carreira Quais foram as maiores dificuldades? Bom, foi os não Eu recebi muito não Pra conseguir o sim Então eu acho muito importante Não desistir Porque é difícil Eu já enfrentei um teste de sete horas Já fiz a chuva Fiquei com fome Sono Acordar cedo E é isso Não desistir É, porque isso acontece Porque o não a gente já tem, né? A gente tem que conseguir o sim Sim Então, pessoal Não percam o filme por nada Eu não vou perder Acho que eu vou assistir várias vezes Porque a história tá incrível Eu quero ver você várias vezes também na telinha O pessoal do time vai em peso lá assistir Pode deixar que a gente vai tirar umas fotos Postar, marcar você Falar em marcar você Fala suas redes sociais pro pessoal O meu Instagram é Mayara Bertolini Mayara com Y E o Facebook também Mayara Bertolini Canal no YouTube você tem? Eu tenho o Mundo da Mayara Ah Então já assistam o Mundo da Mayara Sigam ela no Instagram Nas redes sociais Se vocês forem no filme Tirem foto E marquem ela, né? Tirem foto e marquem ela Que ela vai curtir Muito, muito, muito obrigada E agora, pessoal Vamos pro quadro do Bruno de Game Oi, Bruno Tudo bom? Tudo e você? Tudo ótimo E aí, que game você trouxe pra gente hoje? Cara, eu trouxe um jogo Que ganhou o melhor jogo do ano em 2017 Sabe qual? Não sei Rainbow Six Siege Mas não tem nada a ver com arco-íris Foi a primeira coisa que eu pensei Então, eu vou começar o jogo com os operadores Os operadores são personagens que tem habilidades E cada personagem tem sua habilidade E tipo assim Os defensores tem gadget Que é tipo uma armadilha Tem armadilha pro bem e pro mal Tipo uma trap, vamos supor E os atacantes tem dispositivos pra atrapalhar os defensores E eu vou explicar mais ou menos isso ao longo do vídeo Tem cinco pessoas em cada time Tem os atacantes e os defensores E vão trocando Um time vai primeiro com o atacante Aí depois vai com o defensor Aí atacante e defensor E são três rodadas do jogo E como eu disse, cada atacante tem seu gadget E os modos Tipo, cada personagem, cada operador Tem uma habilidade específica pro modo Tipo, tem o modo bomba Que é um modo que tipo Uma pessoa do time Fica com um desativador Pra você desativar a bomba E tem duas bombas O bombe A e o bombe B Aí os atacantes Tem que entrar no bombe E plantar o desativador, entendeu? É tipo isso Tem o modo... E tem tipo os gadgets Que eu falei que supõe o... Que significa pra aquele modo, entendeu? Tipo, o smoke O smoke ele lança um gás Tá vendo ali, ó? O gás amarelo Peraí, deixa eu voltar aqui Aí Tá vendo aquele gás amarelo? O smoke faz isso E tipo, quando a pessoa tá plantando Um atacante Se o smoke lançar essa granada Essa granada de fumaça E essa granada de fumaça dá dano Então pra pessoa que tá plantando Demora dez segundos pra plantar Aí a pessoa começa a tomar dano E pode cair Aí vai ter que ir Um time dos atacantes Um amigo Reviver o cara Pra ele conseguir plantar de novo, entendeu? Então é tipo muito difícil plantar uma bomba Ah, e se joga online esse jogo? Então, só tem online Não tem tipo que nem FIFA, sabe? Jogar eu e você na mesma casa Não Eu na minha casa E você na sua Tipo, online Online? Tem chat, essas coisas? Tem tipo um fone de ouvido Que as pessoas usam Pra ouvir os passos E conversar com os amigos E tem como você mutar os amigos Que você não quer Tipo, ah Você tá jogando com quatro pessoas Aí tem um cara que você não conhece Você vai lá e muta o cara E você só joga com seus amigos E eu acho muito bom Porque tipo, esse jogo precisa de muita comunicação Porque é um jogo que dá pra ouvir os passos E se você ouvir os passos do adversário Você meio que consegue achar a posição dele, sabe? E eu acho muito legal Isso facilita e dificulta, né? Se você for o adversário A pessoa estiver chegando Você já sabe que você tá chegando E se esconde Então, o atacante é mais difícil perceber Porque tipo, o defensor Ele meio que tem Meio que silencia o passo O passo Porque tipo, o atacante tem que entrar Então o defensor Ele já tá meio acostumado com o local Então ele vai saber tipo, onde ele tem que pisar e tal E tipo, o que eu gosto desse jogo É que é muito difícil dar empate esse jogo Porque além de você ter que matar o adversário Que eu não acho legal E quando dá empate Que é uma coisa tipo, impossível de acontecer Ficam alucinadas as pessoas É quando eu mato você E você me mata ao mesmo tempo Só isso empata o jogo Não tem como empatar E se a pessoa No modo bomba Não plantar O atacante não plantar O defensor ganha O mesmo ao contrário Se o atacante plantar O defensor tem que tipo Meio que desativar O desativador da bomba Entendeu? E é basicamente isso o jogo E também tem O modo cenário Que tem o dinheiro do jogo Como eu falei Como eu não falei Desculpa Credibilidade Que é tipo um dinheiro do jogo Que você consegue no cenário Cenário é tipo missões Que você faz E a última missão Você tem que jogar com os amigos Cada missão Tem seu objetivo Tipo um tem que desativar a bomba Aí outro tem que pegar o refém Que é outro modo Que você tem que pegar o refém O outro é proteger a área Que tipo Eu tô aqui E você tá lá fora E proteger a área é aqui dentro Se eu sou o atacante E tô aqui dentro Eu fico protegendo o objetivo E se o defensor chegar Começa a contestar Aí você tem que matar o adversário Vice-versa Tipo o atacante matar o defensor E o defensor o atacante Entendeu? E também Desculpa E também tem A partida Que eu vou explicar como que é a partida Primeiro tem a fase de preparação Que os atacantes usam drones E os defensores Eles tem que armar uma defesa Tipo reforçar a parede e tal E como se usa os drones? Então O drone você usa como se fosse um carrinho E esse drone pula É muito legal esse drone É bem divertido É tipo um carrinho da Hot Wheels Sabe? Só que é um drone E esse drone Você espota Tipo marca o inimigo E tem como você achar o objetivo Que é tipo Muito Não é que é difícil É porque o mapa é muito grande Aí toda pessoa do seu time Que são cinco Tem um drone Tem dois drones na verdade O drone da fase de preparação E o drone da fase de ação Que é um drone que você pode atacar em qualquer lugar E tipo Meio que Ver onde o inimigo tá Tipo você tá aqui Aí tem um inimigo ali escondido Aí você joga o drone E vê a posição dele Entendeu? Entendi E mano Esse jogo é muito legal Porque é tipo Muito estratégico esse jogo Porque Você tem que ter uma estratégia Uma Estratégia? Estratégia Tipo Tem um Um operador Que Ele destrói Os reforços Aí tipo Tem operador que tem escudo Aí é mó legal Tipo você pode destruir o reforço Aí vem o cara com o escudo Assim Aí vem o amigo plantar Acho mó da hora Quais são as plataformas? Então a plataforma É pro PS4 Xbox One PC PS3 E Xbox 360 Isso aí Ah Então que legal Gostei desse jogo Gente Não pratique a violência Não pratique o bullying Não pratique o racismo Hashtag Dica do Bruno Isso é só um jogo Isso é só um jogo Gente Certíssimo Bruno E agora Vamos pra um quadro Muito fashion Acho que você sabe qual é né? Claro Quadro da moda né? Com a Mariana Delphiol Olha você aí Oi Alice Tudo bem? Eu tava lá perdida no jogo Ah percebi né? Que jogo que era hoje do Bruno? Rainbow Six Rainbow Six Adoro esse jogo Inclusive já joguei com os meus amigos Muito legal né? Muito Adoro E por falar em Rainbow Que significa arco-íris Eu vim hoje toda trabalhada no arco-íris também Com os acessórios da Biju Lovers Tô toda... Biju Lovers Também tô de Biju Lovers E cores né? Adoro, adoro, adoro E por falar em cores Cores, arco-íris Tudo isso remete a moda Então vamos começar né? Vamos Ai eu adorei sua blusa Tá muito na moda Ah obrigada Essa Pra começar a falar de moda então Vamos começar falando da minha blusa Que tem esse truque das lantejolas É um truque que eu adoro E todo mundo gosta Inclusive Ai de preferência as crianças né? Porque elas adoram vir brincar Mariana chegou e eu fiquei assim ó Brincando Mostra pra todo mundo como é que é É só você fazer ó Vira aqui pra câmera E aí você Vai fazendo assim com a montajola Viu? E troca de cor É surpreendentemente beautiful Beautiful né? Ah adorei Adoro, adoro, adoro E por falar no que eu adoro também Vamos chamar as crianças Que tão lindas hoje Vamos Vamos começar com a linda Valentina Valentina não pode faltar né? Aqui no programa Ai a Valentina hoje veio com um look totalmente diferente do que ela costuma usar Olha esse laço Ela veio com um look bem quente assim Um look de calor que é o que a gente mais tá vivendo nessa época né? E tá lindo esse look com uma estampa bem chamativa Chama atenção, uma estampa calorosa Bem Brasil mesmo Tá bem fashion Valentina E olha esse laço dela Eu também amei esse laço Ficou muito fofo nela Com a franjinha Deu um toque assim Deu um toque bem Genial Pra roupa dela Adorei Bem fofo né? Fofo muito fofo Kawaii Kawaii A próxima é a Manuela A Manu Manu A Manu também Mais uma princesa aqui no Tudo Team Ela veio com um look bem fofo Que por sinal as costas é onde eu mais gostei Mostra pro pessoal de casa Manu As costas da roupa dela Fica muito lindo gente Olha isso É um detalhe que chama totalmente a atenção pro lado bom É muito lindo Eu gostei bastante da gola também Olha lá o detalhe E os ombrinhos de fora E os ombrinhos de fora como sempre O próximo é o João Pedro Eu tava falando com o João lá fora Ele é swag Tem um style Eu adorei ele E o João veio hoje aqui pro Tudo Team pra arrasar né João? Sim O que você tá achando desse look? Tá confortável? Sim E eu adorei E uma das coisas que eu mais gosto em look também São as meias Porque dependendo com o jeito que você combina as meias Com o tênis também A calça Fica bem legal E ele tá usando uma bermuda Com uma meia azul E o tênis vermelho Porque as cores assim ficam Tudo Team Ficam fashion Agora a próxima é a Daniela A Dani Dani também de franjinha Veio hoje Shine of Summer Ela é o brilho do verão Veio hoje com a parte de cima jeans e uns shortinhos branco Caiu muito bem nela Eu achei que ficou muito fofo E essa parte de preta né Que preto com muito tudo Preto a cor neutra Você falou isso Você tá de estrelinha preta Adorei também Também Agora a Vitória Vitória é um nome lindo E a gente se sente vitoriosa também com uma roupa linda dessa né Porque o amarelo é a cor da prosperidade Por isso que é muito legal usar amarelo no ano novo Não só branco mas amarelo também Chama bastante coisas boas E o glitter do olho dela é amarelo também Foi eu que passei no backstage Passei na maioria deles aqui Estão demais hoje hein A próxima é a Duda Maria Eduarda Que ela também veio de lacinho E o sorriso Pra combinar assim Totalmente com tudo Team Gostei bastante do look dela Um look jeans que tem o que pra fora Ombrinhos Adoro, adoro, adoro Ela tá muito linda hoje sempre né gente E com esse lacinho parecido com o da Valentina Isso, isso aí Aquilo aquilo também Aquilo aquilo Como a gente tá falando de fofura Olha esse look da Mari Também Um look vermelho Vermelho é a cor do amor A Mari é assim né Espalha amor aqui pra gente nos bastidores Espalha amor pro pessoal de casa E por falar em fofura também Eu queria agradecer a todo mundo que tá assistindo a Tudo Team Todo mundo que segue as dicas de moda E que todo final de semana Tá vendo a gente aí em casa Exatamente Sempre ligadinho né Isso Queria agradecer a todos vocês que estão aqui participando hoje Porque vocês que fazem o Tudo Team Brilha Né gente Vocês que deixam o Tudo Team Purpurina Mas brilhante Obrigada E agora vamos falar com um quadro muito De um quadro muito fofo Você já sabe qual é Eu acho que eu já sei qual é né gente Não preciso nem falar Quadro fofo é com ele mesmo Então com vocês Felipe Cative Olá Felipe Oi Alice Tudo bem? Sim Hoje eu estou trazendo sobre um animal que você gosta bastante E você tinha comentado uns dias desses Hummm Arara azul Sim Alice Você sabia que arara azul come os frutos das árvores? Sério? Acho que todos os árvores né A maioria E uma coisa que eu acho que o pessoal de casa não sabia O que? Que elas descascam os frutinhos e comem o interno Sério? Que nem os humanos né Tipo comer uma banana, descasca Mas pra elas devem ser bem difíceis né Só com o bico É, não possuem dedos que nem nós seres humanos É E elas vão em bandos Conjunto né Legal E agora Essa que eu vou falar Eu acho que biólogo mesmo pra saber Qual que é então? Elas se reúnem à noite pra dormir Que nem nós seres humanos né Sim Então as araras são praticamente seres humanos É Elas pesam cerca de 1,3 kg Ah, bem pesadinhas né É E quanto elas medem? Elas medem 1 metro 1 metro? Bem grandes né? É Pra serem aves É, na perna mais ou menos É Então foi isso Felipe? Sim Muito obrigada Felipe pelas dicas e curiosidades De animais Sim E até a próxima E agora Uma pessoa ilustre vai cantar aqui Felipe Gaspar Ele é lindo Canta muito Tem um talento incrível E participou do The Voice Kids 2018 Então com vocês Felipe Gaspar O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde Tá frio É noite Eu sozinho As minhas vão só comichando pra ligar Final 1504 pra falar Uou Uou Sei que sabe amor Se a gente fica junto dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Uou Uou Sei que sabe amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Tão perto do coração Já é tarde Tá frio É noite Hoje eu sozinho Uou Sei que sabe amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Tão perto Tão perto do coração tem tudo pra dar certo Eu sou muito feliz Eu sou muito feliz Eu sou muito feliz Eu sou muito feliz Até hoje Até hoje não caiu a ficha Eu sou muito grata a Deus por ter chegado aonde eu cheguei E por ele estar me levando aonde eu estou Mas estou muito grata Porque talento você tem só Obrigada Você pode apostar E aí Fê Qual o seu estilo de música favorito? Setanejo? Pop? Eu canto mais gospel Mais evangélico Mas eu também gosto de MPB Algumas músicas mais tranquilas E aí Fê Quanto tempo você canta? Eu comecei a cantar desde uns 5, 6 Na igreja também Isso é um passo muito importante Faz tempo Então quantos anos você está agora Fê? 12 Vou fazer 13 mês que vem Então você está perto Ah e pra quem não sabe Talento, meio de mãe, meio de filho Eu vou falar da Jana aqui Porque ela canta muito também É, ela diz que não né Pra ela não canta bem não Mas ela canta demais Canta demais Pra mim canta demais Ela participou do Levanta-te né Basta um pouco comigo também Ficaram na semifinal né É, na semifinal chegamos Mas foi até ali né Já sou grato também por ter ido lá Então já foi um prêmio já Então talento é de família né Então não tem nem o que dizer né Talento é de família É, acho que é E aí o Fê me diz O que você mais gosta de fazer no tempo livre Ah, eu gosto mais de jogar bola Jogar videogame É coisa mais que menino faz mesmo Ah, e além de cantar Você atua também É, eu gosto também Desfila Desfilar eu acho que eu não tenho muito jeito não Mas atuar eu acho que Já é um pouco mais minha área Igual cantar É, a gente fez uma série juntos né É Eu, Felipe e Bruno Fizemos uma série juntos Amigos do Godofrey Estão aí no Youtube Se vocês quiserem ver Tá legal a série, não tá? Tá, tá, tá bem massa Bem massa Como o pessoal fala Foi uma experiência muito nova né Uma série Muito boa também Com nosso amigo Bruno Nosso amigo Bruno E sua mãe canta com você né, Felipe? Também canta Já participaram de programas de TV Chegaram na semifinal né E já participamos chegando na semifinal E a gente é maravilhosa né É Então passam as redes sociais o pessoal de casa Meu Facebook é Felipe Gaspar E o meu Instagram é Felipe Gaspar.oficial Canal no Youtube? Canal no Youtube também é Felipe Gaspar Ah, posta cover lá? Posto Alguns Tem que postar mais hein E agora pessoal Eu queria agradecer por terem assistido o programa até aqui E pra encerrar o programa Eu queria chamar a Jana pra cantar com você Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado Perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo e você não deu resposta Tudo bem um dia vai e o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas ele te merecer que não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Uma goada tá com medo de sofrer Se me der uma chance não vai se arrepender Não, 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 não Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um brilho, eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Que enquanto eu me arrumava algo me dizia Que enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia A sua vida inteira da noite pro dia Que coisa louca, eu já sabia Que enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo e você não deu resposta Tudo bem, um dia vai e o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Uma voada tá com medo de sofrer Se me der uma chance não vai se arrepender Não, 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 não Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia